O Guia tá falando que quem sofre de claustrofobia aqui tá frito. Tô aqui no underground do Coliseu. Olha isso, mano! Agora sim, vamos entrar no Coliseu. Aqui está o Coliseu. Aqui está o Coliseu. Vocês podem ver agora. Aqui está o Coliseu. Tem uma escavagem aqui. Tem uma escavagem aqui. Na primeira vez na mausoleine, em 1939. E no final da escavagem, na verdade, na Itália, durante 2014. O que vocês podem ver aqui, é o Coliseu de Prima de L'Agava. O Coliseu de Prima de Luz. Vamos lá. Vamos lá! Tudo tranquilo, Márcio? Márcio, Paulo, muito bem. Fala Paulo, a gente está fazendo um tour extraordinário Também acho, também acho A gente está agradecendo muito esse tour também com outros grupos Pode ser que a gente vá fazer outros tours no futuro Com certeza, eu vou dizer, eu super recomendo Nossa, sensacional E os secretos da capital, é uma coisa incrível Márcio, muito obrigado Eu que agradeço, poxa, de coração Eu que agradeço a você Então, amigos, a gente está alcançando o Coliseu aqui à nossa direita Olha a água Olha o que o degrau Que é a rataria, filho Fala aí, Cris Rataria Vamos subir Vamos subir, então Vem, vem, Cris Ah, você prepara de estar subindo Está tranquilo Depois de subir a Basílica de São Pedro, você não é nada Está tranquilo Sobe ele Sobe ele Vou estar com penos de aso Entendeu? Entrando no Coliseu Entrando no Coliseu O merchan Tinha antigamente, isso aqui era tudo propaganda Não é nada Portar a cabeça Vindo para o subterrâneo Do Coliseu Do Coliseu É só o coliseu E isso aqui no coliseu Estou no coliseu Estou no coliseu E a outra coisa Estou no coliseu Tchau, tchau. E os italianos, quando eles começaram a fazer essas escavações aqui, em 1974, tinha esse buraco aqui, 200 metros. Mas, amigos, não era 200 metros. Era 1.400 metros aqui atrás de mim. Onde terminava o túnel subterrâneo? Dentro do rio Tiber. Um quarto esperando o imperador. Tem perigo do imperador saindo aqui com a quadrilha dos quatro cavalos. E aí, pessoal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?